Lá vai fogo! Peste bolsa! Lá vai fogo! Peste bolsa! Você me perdeu! Mandeu o amor em mim! No meu amor! Lá vai fogo! Lá vai fogo! Peste bolsa! Lá vai fogo! Peste bolsa! Peste bolsa! Mandeu o amor em mim! Peste bolsa! Vi peste bolsa! Viva fogo! Peste bolsa! Rei por favor!